Vamos para o nosso quadro Piracicaba agora no esporte. Já estamos com o nosso convidado aqui, Tiberio, muito boa noite. Tudo jóia, Tiberio? Tudo jóia, boa noite. Douglas, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Miss Piracicaba, prazer em receber aqui, viu? Prazer é mesmo estar aqui, obrigado pelo convite. Adriana, passa ali conosco também, da Jovem Pan News. Muito obrigado pela presença, viu? E daqui a pouquinho a gente vai receber o Felipe e o Rafael, dois lutadores de Jiu-Jitsu. Daqui a pouquinho vai estar conosco aqui, com a mãe também participando. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Bom, a gente sempre tem presença feminina, né? Acho que isso é muito importante, né? Ligado ao nosso esporte, como convidados também. Isso é muito importante, né? Prazer, como é que foi? Queria que você falasse um pouquinho, né? Quando aconteceu, então? Quantas candidatas ali? Como é que tudo aconteceu aí? Em setembro de 2015, tinham 18 meninas. E agora em maio eu concorri ao Miss São Paulo, pelo estado. Eu fiquei entre as 10 do estado. Olha só. E o dia a dia, assim? Quais são os compromissos que você tem? Como é que é o dia a dia da Miss? Olha, eu fui em bastantes eventos aqui da cidade. Fui na rádio também, com a Adri, com o Tibério. Vários programas, alguns. Eu fui na abertura da Festa das Nações. É mais as festas turísticas. Os eventos da cidade, né? Isso. Turísticos da cidade. Você é modelo? Eu sou modelo também. Agenciada, trabalha como modelo? Trabalho. E aí tem que saber lidar com as duas aí, porque são muitos eventos da cidade de Piracicaba, né? Sim, são bastante. Legal. Até a igreja era conosco também, conversando. Vou falar, Adriana, bom, além do trabalho que você faz e muito bem feito lá na rádio, né? No Jovem Pan News, você teve um detalhe a mais aí, que eu acho que é muito importante, né? Que é a questão aí de você foi estudar um pouco mais as regras, né? E hoje, juiz, é isso? Não, não. Ela fez o curso de árbitro. Muito embora tenha havido um tremendo esforço do Dini Valtibera, empenho e incentivo para que eu me tornasse juíza de fato, não dá, não é para mim, não dava, não. Não me senti apta a isso, apenas para conhecer realmente a regra, saber o que é o impedimento e fazer a coisa melhor, né? Mas, Adriana, agora a opinião tem outro peso, né? Ou não é assim? Agora já tem outro peso, né? Olha, isso aí é a linha e tal. Na época que eu fiz os comentários de futebol, eu comecei assim, você acaba assistindo o jogo de futebol de uma forma absolutamente diferente do que o torcedor. Certo. Porque eu assisto como torcedora e como torcedora eu enxergo meu time, tudo pró, meu time. Claro. Agora, quando eu me vi na obrigação de fazer o comentário, aí eu tive que fazer essa observação global do jogo, você tem que observar os dois times atuando e a arbitragem, né? Então, é uma outra observação. Estraga um pouco a coisa do torcedor. Então, isso que eu ia falar. É, tira você daquele conforto de você torcer sem responsabilidade nenhuma, né? É um outro olhar, assim. A gente vê nos comentários que tem na TV, durante o Jogo do Brasil, por exemplo, né? Que a gente lá é torcedor e, de repente, a gente vê aquela falta e na nossa cabeça não foi falta. E aí pede a opinião ali, né? Do professor lá e fala, não, isso daí foi falta, assim, tá certinho. E posso te falar uma coisa, aproveitar esse espaço que você tá me dando, pra fazer um comentário, uma observação que eu fiz, inclusive agora com Olimpíadas, etc. Quando você vê jogos femininos... Sim. E a maioria dos comentaristas homens, você não tem como fugir de estereótipo. O homem olha pro jogo, ele fala assim, quando o arbitra, inclusive mulher e tal, ah, isso aí ela errou, mas é uma regra muito difícil mesmo. Tipo assim, ela é mulher, pode. Diminui, então, sabe? Eu acho isso absolutamente preconceituoso, eu tenho muita bronca, eu brigo sozinha, quando eu vejo esse tipo de coisa, me irrita, sabe? E quando você vê a mulher, você fala assim, ah, ela é bonita, ela está vestindo não sei o quê, não sei o quê, ela não tá lá pra desfilar, não é aquela graça que quando vem é pra falar que ela é linda e tudo, mas ela tá lá como atleta, como árbitra, como árbitra assistente, entendeu? Eu acho desresbeitoso até, mas acho que a gente não tá preparado ainda pra isso. O ambiente ainda não... Ela começou a fazer rádio comigo, a Adriana, cheguei e falei pra ela, Adriana, vai fazer o curso de árbitro, que eu vejo tanta gente, tá poderosa, fala tanta bobagem, regra, falei, vai lá, faz o curso, que daí você vai ter prioridade de mostrar pra muito marmanjo o que que é regra do futebol. E olha, quando ela começou a fazer comentários, era brincadeira, enfiava um monte de comentaristas aqui de Pelascava no bolso. Ela sabia 17 regras do futebol. Porque você vê cada barbaridade, esse pessoal que foi ex-árbitro, eles querem dar uma de bambambã, mas fala cada besteira que é brincadeira. Que nem ontem no jogo do Corinthians e Santos, se aquele pênalti que o árbitro deu pro Santos, fosse pro Corinthians, não dava. Não dava, porque foi um lance ali meio complicado, mas foi pênalti, foi pênalti. Mas se é em favor do Corinthians, não dava. Se tem ali, tem árbitro, esse ex-árbitro protege, sempre os árbitros, sempre os árbitros têm razão. Não é bem assim. Ela dava um show de comentar, né, Adriana? Essa é a opinião dele, né? É o meu amigo. Mas Adriana, você não teve nenhum momento, assim, a vontade realmente de atuar, de estar no campo? Não, como comentarista, sim. Como participação, é um ambiente envolvente você participar, é gostoso, é prazeroso. Mas fora isso, não. Então passou aquele momento da rádio que a gente entendeu em comum um acordo ali, que a gente fez aquele momento, aquela participação, mas a partir daí, não, não tive esse despertar. Até porque eu tenho muito respeito com a atuação de árbitro e, assim, eu não entraria se eu não tivesse muito preparada. Eu não entraria pra errar. Porque errar é ruim demais, né? Hoje o futebol é um dos esportes que tá mais atrasado com relação a aceitar tecnologia. E o contraponto disso é o esporte que tem mais televisões, mais câmeras registrando os erros o tempo todo. Mas Adriana, a gente faz uma pergunta pra você, pro Tibério também, a Miss que tá aqui conosco. Mas o erro não faz parte do jogo? Quer dizer, eu digo assim, se a gente começar a fechar tanto, é tudo muito certinho, coloca o sensor na bola, põe câmeras pro juiz acessar, ele vai acessar e assiste o VT. Não vai perder o encanto da, puxa, isso não foi. Eu acho que tem jeito, tem jeito pra fazer. Eu acho que o vôlei chegou num lugar muito legal, assim, não é? O vôlei, nas Olimpíadas, quem não conhecia agora conhece, que é o desafio. Então você limita, você não vai tirar o poder do árbitro. Mas o futebol tem muito isso, ele quer deter o poder nas mãos do árbitro, né? Então tem um pouco esse do poder. Mas eu acho que daria pra fazer, de uma forma que não para o jogo toda hora, que não estraga o espetáculo. Mas de alguma forma que alguns erros crassos, algumas coisas, iam diminuir. Não tem, tem algum jogo que acaba e alguém fala assim, nossa, esse jogo foi perfeito, não é, não tem. Eu acho que isso pode diminuir, pode melhorar. Tá certo. Né, então vamos fazer pergunta? Pergunta, então, da camiseta do Tibério, trouxe a camiseta pra nós, Bola Navaja, tá aqui, no Tele Responde, abraço pro seu Nelson. Nelson tá lá. Tá lá assistindo. Filme e forte, filme e forte, é. E qual que é a pergunta, Tibério, vai? Essa pergunta, eu já falei o nome dele aqui no programa, é muito fácil. É. Qual o nome completo do Tatal? Tatal foi jogador do 15. Qual o nome dele? Completo. Filho do saudoso Gatão, irmão do Gatãozinho, eu quero saber o nome completo. Aquele que fala o nome completo, eu levo a camisa. Agora não adianta chutar, não adianta chutar de pico, de canela, tem que ser, ó, fulano de tal e boa, daí leva a camisa. Aí leva a camisa. Pode ligar 25341234, 25341234, você que tá assistindo pela internet, tem uma mulher que tá assistindo lá da Itália, viu? Ó, pode ligar também, mas tem que vir buscar aqui, tá bom? Vem buscar a camiseta aqui. Tá lá na Sicília, assistindo o programa Piracicabana agora. Piracicabana, creio eu, tá morando na Itália e tá acompanhando aqui as notícias da cidade natal pela internet. 25341234, você participa ao vivo conosco aqui, tá bom? Você pratica algum esporte, a nossa missa? A nossa missa. Olha, eu adoro esporte. Eu pratico mais corrida de rua e musculação. Olha que legal. Mas quando eu era mais jovem, eu fiz balé, eu já fiz ginástica olímpica, eu já fiz natação, mas com bola eu não dou muita gente. Não é muito. Não, não sou muito adepta. Eu acho que o esporte, a gente, agora com as Olimpíadas, né? E agora com as Paralimpíadas também, eu acho que deu um espaço muito grande pra gente entender melhor o esporte em geral. As regras. E o próprio esporte, né? Tinha esporte que realmente não era acompanhado pelo grande público, né? E aí com a televisão passando e tal, houve uma proximidade. Você acha que depois disso vai ter, assim, um espaço maior para o público? Por exemplo, eu quero praticar atletismo. Você falou que corre, por exemplo. Em Piracicaba tem uma tradição com corridas, né? Tem, tem. As pessoas participam mesmo. Tem campeãs aí de corrida aqui em Piracicaba. O Richard, né? O próprio Richard do atletismo. Que está lá no Nopiru, né? Está lá no Nopiru. E quantas medalhas... Ah, ele tem. Pior que ele traz pra cá as medalhas dele. Ele traz pra cá e falou, não tem espaço pra pôr? Ele vai colocando no programa, a gente tem que criar um museu de medalhas. É verdade. Será que ele vai representar Piracicaba agora nos Jogos Abertos? Você não está sabendo? Não estou sabendo, mas é bom a gente perguntar. Ele está acompanhando a gente aí. Vamos ver se ele responde. Precisa responder se vai representar Piracicaba. Porque começa agora os Jogos Abertos, lá em São Bernardo. É medalha já positiva para Piracicaba, né? Com certeza. Vamos ver se ele vai representá-lo a Piracicaba, né? Graziele e Adriana, vocês acham que vai aumentar a participação? Qual a opinião de vocês? Olha, seria esperado que sim, desejável, muito desejável que sim, mas ainda estamos muito aquém, né? Estamos muito abaixo. Acho que depende ainda muito de iniciativas individuais em escolas, em prefeituras, que tragam essas... que fomentem um pouco mais esse esporte. Infelizmente, a nossa política de esporte é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que falta um pouco de incentivo, que nem a gente vê em outros países, né? O estudo e o esporte estão ali. Sim. Educação e esporte, né? A Jamaica, ela se destacou aí, né? O Bolt, porque a Jamaica fez todo um planejamento ali no país para descobrir os talentos. Agora, é incrível a gente achar que em Piracicaba, Piracicaba, no Brasil, não tenha talentos da qualidade, né? Enfim, dos atletas que estavam lá competindo. O que falta, acho que é isso mesmo, é ter a... tem que garimpar, né? Através do projeto, junto com as escolas. Tá mais amparo. Você vê a batalha que a Cris tá fazendo para representar o Brasil no Jogo Pan-Americano no México. Por falar disso, ela ganhou, viu, a luta. Olha só que maravilha. Ganhou, né, Adriana? Ela tá vindo com medalha aí, né? Ganhou medalha, essa última luta aí, a Cris. Você vê, ela tá batalhando para levantar dinheiro para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americano no México. Isso é brincadeira. Depois chega lá e quer cobrar a medalha. É brincadeira. Aqui no estúdio, a gente tá com um exemplo. Uma mãe correndo atrás e conseguir o sonho desses filhos que um dia podem vir a ser grandes representantes do Brasil. E por que o Brasil não tá enxergando esses meninos? É a mãe que tem que correr atrás, é o pai, é, né, os amigos. Às vezes fazendo rifa para juntar dinheiro para poder competir fora. Esse é o Brasil. Aí ele vai lá, pega uma medalha de prata, o pessoal vai reclamar, amarelou, pipocouro. Gente, essa prata valeu, né, ouro. A cobrança é demais, pouco apoio. Exatamente, a cobrança. É pouco apoio, é cobrança demais. Chega lá, quer que traga a medalha. Mas bom é fazer tudo para ser atleta. É preparar, não tem, atleta brasileira é bom de tudo, mas não tem amparo, não tem patrocínio. Isso é difícil, né, Né. Estamos ao vivo aqui em Piracicaba agora, no esporte, com os nossos convidados. Daqui a pouquinho você vai ver também dois garotos aí, que valem ouro, apoiados aí pela mãe. A gente vai abrir o espaço aqui, daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais dessa história. Olha, o pessoal participou aqui. A resposta é, Tibério, mas você não tem uma aqui que o pessoal não liga e vamos ver se tá certo isso aí. Vai, vamos, quero só ver, hein, Tibério. Vamos ver aqui. Alô? Vamos ver se tá na porta da linha. Alô? Boa noite, quem tá falando? Êndio. Êndio, é isso? Êndio. Êndio Plata. Tudo jóia, Êndio. Deve saber, o Êndio Plata deve saber. Qual pai você tá falando? É o Vila Rosende. E aí já sabe a resposta? Vai lá. É o Vicente Naval Filho? Não. Não? Não, o Vicente Naval Filho era o pai, o gatão. É quase, 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 isso aí. Bateu de atraso. É o que lá é o filho? É não sei o que lá é o filho. É isso? É. Vicente Naval Filho era o pai, o gatão. É. É quase igual, se eu não tem, não. É diferente. Diferente. Vamos lá. Vai essa pergunta de novo, Tibério. Põe o telefone na tela aí, 25341234, você liga e quem acertar, primeiro o telefonema quer acertar o nome completo de quem mesmo, Tibério? O Tatal. Qual o nome completo do Tatal? Ex-jogador do 15, filho do Vicente Naval Filho, irmão do gatãozinho José Fernando Naval. Qual o nome completo do Tatal? 25341234, você participa ao vivo conosco aqui. A gente quer saber qual é o nome, tá bom? Bom, a Ana ficou triste, rapaz, não sei por que a Ana ficou triste, ficou triste. São Paulo veio pra cá, ela chegou quase a comprar ingresso, eu falo quase que ela foi atrás e não achou ingresso. Segundo ela, viu, Tibério? Segundo ela, né. Não achou ingresso. Olha lá. Não, não foi. Foi ou não foi? Foi, foi. Foi, foi. E o São Paulo perdeu, o que aconteceu aí com o São Paulo, rapaz? Perdeu e tomou um baile. 4x0, foi 4x0. Os minudos do São Paulo, perdeu até o rumo. Em vez de ir pra São Paulo, foi lá pra São Pedro. Perdeu o caminho aí? Perdeu o caminho. Você viu o centroavante que entrou no segundo tempo, no 15, o Rafael Costa, ele marcou 3 gols. Olha só. Um de pênalti e o terceiro gol foi um golaço. Marcou um golaço o Rafael Costa. E o Romarinho cumpriu a promessa, marcou um gol pra nós. Fez o gol pra nós. Quem abriu a porteira da Manara, da Vacaria, foi o Romarinho. Ele fez 1x0, entendeu? E aquele gol foi pra Piracicaba agora. Que no outro jogo tinha prometido, ele não fez. Pois é. Agora ele fez e falou, ó, pra Piracicaba agora esse gol aí. E abriu a porteira, soltou a boiada. Daí veio o Rafael Costa e marcou 3 gols. O terceiro gol do Rafael Costa foi brincadeira. Foi um golaço. Foi 4x0. Agora o 15 joga domingo às 10 horas, lá em Campinas, com o Red Bull. Joga pelo empate, vai ficar na primeira fase, no primeiro lugar do grupo. Portanto, tá ali parabéns a garotada do 15. A torcida compareceu. Tinha 1.600 pessoas no campo, no sábado da tarde. Maravilha, hein? Agora eu gostei. Essa garotada do 15, olha, tá vestindo a camisa, tá demonstrando que tem capacidade de ficar campeã dessa Copa Paulista. E tô torcendo porque se o 15 ficar campeão da Copa Paulista, vai disputar o ano que vem. A CLT do brasileiro. Abra um baita no campo de trabalho para os jogadores. Então o jogador vem aqui para as capas e vai assinar o contrato o ano inteiro. Primeiro semestre para o Paulista. Eu quis disputar a CLT do ano que vem. E o segundo semestre na CLT do Brasil. Mas deu um show de bola. Eu quis dar um show de bola que os garotos do São Paulo perderam o rumo. Em vez de ir para o São Paulo, perderam o caminho e foram lá para o São Pedro. Perraram o caminho. Adriana, diminui a qualidade do jogo ou, melhor dizendo assim, o sabor da vitória diminui porque foi a equipe IP de São Paulo? Não, ganhar do São Paulo é sempre bom. É o São Paulo. Né? É o São Paulo. Lógico, o nome que está representado é o São Paulo. De qualquer forma, eles poderiam ter vindo aqui e ganhado o 15. O 15 superou, foi superior. Então acho que não diminui em nada. Não diminui em nada, né? Não, a meu ver não. Não, como torcedora. Não, como torcedora. É que eu ouvi isso várias vezes. Como torcedora, não. É que eu ouvi isso várias vezes. Deixa eu perguntar para a Adriana, então. Viu? Quem diz isso aí é corintiana também, né? Não. Tem participação, então, pelo WhatsApp. Diga lá, Maria. Sim, olha, tem uma... Os São Paulinos não estão gostando dessa conversa, viu, gente? Desculpe falar, mas a Eliane, que é lá de Botucatu, já escreveu aqui para baixo, diz que está ligadinha, falou. Mesmo São Paulo perdemos, somos São Paulinas até a morte. Não é, Ana Luíza? Olha lá. Eu não é, dona Ana. Hã? É isso mesmo? Concorda? É com a Eliane. Eliane participando com a gente, moradora de Botucatu, é isso? É isso aí, de Botucatu. É colega da Ana. É colega da Ana. É colega da Ana. São Paulina lá, do fã clube de São Paulo. Pessoal participando lá ao vivo, muito obrigado, viu, por participar conosco lá ao vivo. Agora, teve uma bola na trave lá também, que balançou tudo, hein? Vocês viram? Cadê? Coloca essa imagem da bola da trave aí. Não sei quem foi que chutou. Você acompanha o jogo. Tem uma bola na trave, não teve? Tem, teve. De quem que foi, Tibério? Sabe de quem que foi? Deu uma balançada brava lá com a bola na... Pode soltar as imagens e a gente vai comentando aqui. Pode abrir as imagens e a gente vai comentando, por favor. Tá aí, ó. A gente vê o time para frente também, né? O time jogando para frente. O jogo é para frente. Mas não é que o São Paulo jogou... Essa bola aí, ó. É aqui, ó. Foi o Romarinho que chutou a bola da trave. Foi o Romarinho. O primeiro foi uma roubada incrível, né? Tirou do pé do... Nem viu como é que tirou a bola dele. Ó, bola na trave. Ia ser cinco aí, tranquilamente. Foi duas bolas na trave. Era para ser seis a zero, viu? E todas as vezes que o São Paulo chegou, o nosso goleiro estava atento. O Matheus esteve aqui com nós. É o Matheus que esteve aqui, exatamente. Está arrebentando. O Matheus tem um nome agora para ele. Como é que é? Galã? Como é que é? Foi colocado aqui no programa de Piracicaba agora. Todo mundo falou que ficou chamando ele assim. É o Galã. É o Galã mesmo? Era o Galã, né? É o Galã. Depois pegaram no pé dele lá no... Pegaram no pé dele. Os colegas dele? Pegou no pé dele. Olha o Galã do 15 agora, o Matheus. Fez sucesso lá, rapaz. Fez sucesso aqui. Galã do 15. Vai voltar aqui. Gostou do programa? Vai voltar aqui. Agora, bem mais à frente, né? Você vê que o goleiro do 15 aí, ele ficou sempre à frente, né? A maioria das bolas ele foi buscar. Ele tirou. Chegou até a tirar aí de lançamento, né? Então, saiu da toca também, né? Saiu da toca. E está jogando muito bem. Eu gosto do Matheus. Eu sempre gostei do Matheus. Ele teve azar o ano passado, que era para ele ser o titular do time. Mas o que acontece é o seguinte? Que ele se machucou. Machucou a mão. Ficou seis minutos parado. Está retornando agora esse ano no comando do gol do 15. Mas é um goleiro que inspira confiança. É um goleiro que tem tudo para se projetar. E eu acredito que... Eu digo para você, o ano que vem aqui, você precisa segurar ele. Porque senão ele vai embora para outra equipe, viu, Neto? Pois é. Estamos ao vivo aqui. Tem participação pelo telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, Danilo. Quem está falando? Oi, Danilo. Oi, Danilo. Tudo bem? Bem. Então, está bom. Pode falar, Danilo. Eu fui no Campo Salvo. O Quilo ganhou 4 a 0. E o que está indo bem. A gente não é campeão esse ano. A Copil que é campeão. Está gostando, então, né, Adriana? Ah, eu estou indo tudo aqui. Eu conheço todo mundo lá. Olha que maravilha. E o Tibério? Você já encontrou com o Tibério lá? Hã? Já encontrou com o Tibério lá no jogo? Eu não sei o que ele lá, não, viu? Vai, pés dele. É que ele fica no camarote especial, se o Tibério não é, né, Adriana? Ele fica no camarote. Eu fico na cabine. Eu não sei o que ele estava sem o jogo. Jóia. Jóia. Obrigado, viu, pela participação. Até mais. Até mais. Obrigado. Forte abraço. Tem participação também pelo WhatsApp. Diga lá. Sim, sim. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando pelo WhatsApp. Está chegando coraçãozinho, viu, Neto? Que você gosta. Olha, o pessoal está mandando coraçãozinho. Mandar um abraço para o Mauro, Praia Grande, acompanhando a programação. Abraço aos amigos piracicabanos. Ele é quinzista, viu? Ele é quinzista. Olha que maravilha, gente. O Richard Oliveira está acompanhando a gente lá do Peru, né, nosso atleta também. E diz aqui, o nosso quinze é cruel, viu, Tibério? E ele comenta ainda que o Matheus é fera, merece ir para a nossa seleção. Então, e aqui também, a Alessandra, desde o Peru, com o Piracicaba agora, Neto, o Richard está decimando lá o programa, viu, no Peru. A Alessandra também está acompanhando. E olha, tem recadinho aqui para a Adriana, viu? Deixa eu ver de quem é. É, é a Alessandra, né, Ana? Diz aqui, olha, eu e meu esposo, está pequenininho, mas acho que dá para ler, né, Adriana? Eu e meu esposo sempre acompanham o programa, muito bom, continuem assim, sempre com o Notícias de Piracicaba. E hoje ainda, com a Adriana Passari, ficou melhor ainda. Obrigada, sempre ouvimos as fofocas dela no programa. Abraço a todos, aqui é a Marcela do Soco Pratos, Neto, está lá, ó. Olha lá, que legal, valeu, obrigado, viu? Obrigada, Marcela. Tá vendo o pessoal se manifestando. Bom, vamos chamar então a dupla campeã aí, Tibério? Vamos chamar os dois, a mamãe também para participar, o Felipe e o Rafael? O Rafael e a Ilha. Pode entrar conosco aqui, por favor. A Ilha, que é a mamãe. Isso. É, o Rafael e também o Felipe. E o Felipe, olha aí que legal, tudo jóia? Tudo bem? Bem, dois campeões aí, ó, que legal, hein? Prazer em recebê-los aqui, ó. Microfone, né? Vieram, deixa eu pegar o microfone aqui para conversar com eles. Você é o Felipe ou o Rafael? Sou o Felipe. Felipe, tudo bom, Felipe? Sim. Ô Felipe, conta para nós aí um pouquinho, né, como é que foi, como é que está sendo, conta um pouquinho para nós aí. Ah, eu estou tentando ganhar os campeonatos, junto com a minha mãe e com o meu irmão. Então, meu pai também, foi difícil começar essa caminhada se não fosse minha mãe e meu pai, eu não estaria onde eu estou hoje. Eles apoiam, né? Apoiam. E aí você gosta muito, né? Gosto. Quando você descobriu, falou, nossa, eu quero praticar esse esporte. É, eu comecei no futebol, eu e meu irmão, né? Aí a gente viu que não ia dar certo e tentou o jiu-jitsu. Ele é um caneleiro, um futebol caneleiro. É, não ia dar muito certo e falou, acho que eu tenho outro esporte melhor. Você foi atrás, aí descobriu. É, tentamos o jiu-jitsu e conseguimos. Que legal. Como é que eu treino? Como é que eu treino todos os dias? Como é que funciona? Explica para mim. É, nossa rotina é, não é acordar de manhã, vai para a escola, volta, treina à tarde, volta, come uma bolachinha e treina à noite, volta, come fruta, essas coisas, dorme. Aí de sábado é de manhã. De manhã. É, das oito, não, das nove às dez. E fica muito corrido, não? Não fica. Fica não, né? Não fica. Agora me contaram aí que teve até uma melhora na escola, depois que você entrou no esporte? Teve. É? Uhum, a educação. Olha só que legal, disciplina também. Que legal. E o pessoal da escola curte lá, virou fã lá na escola. Uhum. Legal. Vou falar com o Rafael também que está conosco, tudo bom? Tudo jóia? Tudo. Então tá bom. E os dois foram praticar esporte? Quem descobriu primeiro foram os dois, não? Vamos lá praticar nós dois. Como é que foi? Primeiro foi meu irmão, que meu pai chamou ele meu irmão, só que eu não queria muito, mesmo eu sendo ruim no futebol. Eu continuei um pouco no futebol, depois que ele me falou, vamos tentar jiu-jitsu, Rafa. Daí eu peguei, te diga pra mim mesmo que eu ia tentar. Daí eu gostei do jiu-jitsu. Daí gostou também. Daí eu tô até hoje. Olha aí, que legal, né? Tá aí, dois esportistas. Conversar um pouquinho, né? Sobre o dia a dia com a mãe. E aqui, seu nome é? Oi, boa noite, sou Iria Borges. Legal. Explica pra nós, né, esse apoio. Pra gente entrar um pouquinho na questão aí que a Adriana falou também, né, dessa labuta que é ter os filhos praticando o esporte, que é de suma importância pra educação. Você vê até que ele falou aqui, ó, melhorou, melhorou a educação, né? E a qualidade de vida. Que você falasse um pouquinho sobre isso pra nós. Na verdade, eu incluí o esporte na vida deles, porque eu sempre trabalhei fora e o pai deles também. Então, até os seis anos, você tem creche integral pra deixar as crianças. Depois disso, é meio período. Certo. E eu pensei, poxa, eu trabalho até as seis horas, o pai também, como eu vou deixar essas crianças sozinhas? E dificilmente você consegue pagar uma babá pra olhar eles, porque é um custo muito alto. Então, nós optamos por adolescentes, que daí é um custo mais baixo, e eu poderia pagar. Só que, infelizmente, uma adolescente, ela não cuida. Eu chegava em casa, eles estavam sem tomar banho, eles não tinham se alimentado. Muitas vezes, eles apanhavam delas. E eu falei, poxa, nunca é uma situação. Sim. Então, o Felipe tinha seis anos, o Rafael estava com sete. Eu falei, meu marido, olha, vamos tentar deixar ele sozinho? Só que, ao mesmo tempo, eu me preocupei, porque tem a tutelária, duas crianças de menor. Não, não pode deixar sozinho. Só que não pode deixar, infelizmente, não pode. Claro. Só que o que eu fiz? Eu falei, olha, todo dia eu saí de casa muito preocupada, eu tinha vizinho que pedia pra ficar olhando, eu me policiei, eu deixava a comida pronta, o uniforme pronto. Às vezes, eu conseguia sair correndo na hora do almoço, olhar eles, e deixei eles sozinhos. Eu falei, mas, poxa, e esse meio tempo? Então, eu descobri o esporte. E, perto de casa, tinha uma escolinha de futebol da prefeitura, que era em parceria com o Quinze, e eles começaram a treinar futebol lá. E era tudo gratuito, alimentação, uniforme, e era próximo da minha casa. Só que, infelizmente, eles eram muito ruins de futebol. Jogava mais ou menos mesmo? Cadê? Muito ruim. Nossa, o Rafael, e o Rafael, na época, ele era em cima do peso, ele era até meio obeso. Eu falei, futebol vai ajudar, né? E também é culpa a mente deles, porque eles acabam a toa em casa. Mãe, deixa eu destacar uma coisa muito importante aqui, se vocês quiserem também fazer a parte, por gentileza. Olha, a gente pensa, né? Claro, a gente comentou no começo aqui, olhando a garotada, olhando enquanto esportistas, Puxa vida, né? Por que se descobre tantos talentos na Jamaica? Por que se descobre tantos talentos nos Estados Unidos? Por que existe projetos para garimpar, para encontrar esses talentos? Aqui, são dois momentos que eu quero destacar. O primeiro momento, que é uma questão social. É uma questão social que a mãe está narrando para nós aqui. A nossa realidade é assim, mãe tem que trabalhar, pai tem que trabalhar. E aí, a gente tem uma, infelizmente, a gente não tem uma qualidade social adequada para ter essas crianças sendo assistidas, enquanto a mãe e o pai trabalham. Então, um projeto social ligado ao esporte, vem também de encontro a uma demanda necessária. A uma demanda que é deixar os filhos em um projeto que vai ajudar a educar. Então, além de descobrir novos talentos, né, Adriana? Um projeto social ligado ao esporte ajuda a família. Então, olha a importância que é. Infelizmente, os nossos governos não têm essa ótica, não compreendem isso, né? Que além de você descobrir talentos, que são os dois aqui que estão no esporte, Jiu-Jitsu, você também tem um projeto social para ajudar o pai e a mãe a trabalhar. Senão, a mãe acaba saindo do emprego, né? E aí, a renda cai. Então, isso, imagina, uma coisa dessa jamais passa, por exemplo, na cabeça de um norte-americano. Uma coisa dessa jamais passa pela cabeça de um russo, onde pratica esporte porque os filhos têm que ficar em algum lugar, né? É um princípio do nosso país. Então, por que que não se investe, Tibério? Por que que o governo não entende isso e dá esse retorno para as famílias? Verdade. Em vez de desviar dinheiro para porcaria, hein? É verdade, porcaria. Então, vão investir no esporte. Iria, e as medalhas que eles conquistaram até agora, qual os campeonatos disputaram os dois garotos aí? Então, depois desse processo do futebol que não deu certo, né? Daí, uma pessoa que o pai dele já conhecia o Jiu-Jitsu, convidou eles para fazer um treino de Jiu-Jitsu. E eles foram, só que o Felipe gostou. O Rafael ainda queria insistir no futebol, que ele achava que ele ia ter sucesso. Um dia eu falei, filho, ó, vamos tentar o Jiu-Jitsu? Você não tem condições de jogar futebol. Daí ele foi aos pouquinhos, ele não gostava, era ruim também no começo do Jiu-Jitsu. Mas daí ele viu que, nossa, o irmão dele começou em campeonatos, ganhar campeonatos, ter uma evolução. Ele falou, mãe, eu vou fazer o Jiu-Jitsu. Depois disso daí, ele melhorou muito. Só que assim, infelizmente, o Jiu-Jitsu é um esporte muito caro. E eu pensei, poxa, o futebol é de graça, o futebol é no campinho perto de casa, eles têm alimentação, têm tudo. Só que eu vi que eles não tinham condições, eles não iam ter sucesso no futebol. E eu com o pai falamos assim, nossa, então vamos tentar o Jiu-Jitsu. Daí eu fui correr atrás, Sintibério. Eu fui atrás de ganhar um kimono, porque é muito caro. O pai dele foi fazer bico de final de semana. Qual o custo de um kimono? Um kimono hoje, o mais barato para você treinar, é em torno de uns 300 reais. Um kimono para você treinar. Depois você tem a faixa, você tem o transporte até a academia. Alimentação, né? Alimentação e, graças a Deus, eles começaram a treinar na academia próximo de casa. E daí eu comecei a fazer bico, passar roupa, porque eu trabalho como vendedora em uma loja de madeiras. Eu comecei a fazer bico de passar roupa no final de semana, o pai começou a trabalhar em açougue. Para quê? Para custear o preço da mensalidade, que era fora do orçamento, e manter o kimono, faixa, essas coisas. Só que daí, o professor da academia, que convidou os meninos, viu que eles tinham sucesso, que eles tinham qualidade. O secretário falou, olha pai e mãe, eu vi que os meninos têm condições, têm sucesso. O que eu posso fazer por vocês é dar uma bolsa para eles, eu não vou cobrar matrícula. Só que o dinheiro da mensalidade, vocês vão pagar campeonatos. Porque não adianta ficar uma joia presa. Eles têm que competir para melhorar. Porque é a mesma coisa, adianta você trabalhar o mês inteiro e não receber. Que nem um atleta, se ele treinar e não tiver onde mostrar o que ele fez, ele desanima. Desanima, claro que sim. Tem que competir, tem que competir. Tem telefone, deixa eu atender o telefone. Alô, boa noite. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Oi, é Jessé. José? Jessé, aqui de Santa Terezinha. Oi, Jessé, tudo bem? Qual o bairro, Jessé? Santa Terezinha. Santa Terezinha, pois não, pode falar, fique à vontade. Oi, Jessé, tudo bem, qual o bairro, Jessé? Boa noite, é Santa Terezinha. Pode falar, fique à vontade. O nome do Tatal é Vicente Antônio Naval. Isso, acertou. Acertou? Aê, pronto. É Vicente Antônio Naval. Naval. Ganhou a camiseta, então pode vir retirar aqui no estúdio. Fica na linha, a Ana vai falar com você. Obrigado, viu, Jessé, pela participação. Agora, a gente precisa de apoio, né? Mãe e pai estão lá empenhados, a garotada está empenhada, sabe o quanto isso está sendo importante para eles, estão gostando. E a gente tem que contar com o apoio também da população, né? Você tem algum contato, algum número que as pessoas de repente estão assistindo, algum empresário que está assistindo o nosso programa? Fala assim, não, eu quero apoiar, né? Porque eu sei que aí tem a questão das matrículas, tem o custo para ir para o transporte. Sempre em São Paulo os campeonatos, é sempre fora de Prescaba. Tenho sim, eles têm o Facebook deles, tá? Que é Rafael Felipe Borges, BJJ. E tem também o WhatsApp, que vocês podem mandar contatos também. Qualquer ajuda, gente, de 5 reais, o que for, é bem-vinda. Eu também sempre faço bingos, eu faço feijoadas. Então, o que puder ajudar, a gente aceita, de bom agrado. Então, é 19, que é Prescaba, né? 9-9-3-3-9-8-6-8-6. E também tem o comercial, que é da onde eu trabalho, que é a Madeirama. Eles também vão receber vocês, vão anotar os recados, tá? Que é 3-4-2-6-0-4-50. Perfeito. Vamos colaborar. Vamos colaborar. Já vamos colocar o telefone, então? A área já está fazendo o GC para a gente colocar o telefone. Olha, a gente está com o tempo estourado. Vão as considerações, então? Adrena, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado por você participar conosco aqui. Seja bem-vinda. Se que puder, retorne aqui para a gente ir. Obrigada, Neto. É a nova cidadã Piracicabana. É um prazer, obrigada. É, é verdade. É a nova cidadã Piracicabana. Obrigada a vocês, obrigada. A todos os telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E a nossa miss Piracicabana, muito obrigada pela presença também, viu? Neto, veja, dá uma olhada na cinturinha dessa moça. Fica em pé, por gentileza. Tem que ficar em pé, né? Não deixa ele embora assim. Tem que ficar em pé. Ó, acho que eu fiquei meio pequeno aqui, rapaz. Olha o tamanho dela, ó. É o salto. Olha, ela já vai desfilar já. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a participação no programa. Jóia, muito obrigado. Eu quero agradecer também ao Tibério. Tibério, muito obrigado pela presença. Obrigado, digo eu. E até segunda-feira com mais novidades do esporte aqui. O Piracicabana agora. E a mãe, então, coloca o telefone, tá aí, ó. O telefone é o 99339-8686. Esse é o celular, o WhatsApp. Quem quiser apoiar, então, os dois garotos aqui pra contribuir, viu, gente? Entre em contato pelo WhatsApp ou o telefone fixo da empresa onde ela trabalha, 3426-0450. Tá bom? É isso? Muito obrigado, viu? Muito obrigada pela oportunidade, viu, gente? Chegamos, então, ao final do programa Piracicabana agora. A Miss vai desfilar pra nós. Pode ser? Pode ser, Maria? Chegamos ao final. Pode sim, olha, deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo, que tá mandando uma foto. Ele disse que ontem teve uma visita ilustre aqui, Coutinho, visita ilustre em Piracicabo, Coutinho. Ele deu ponta pela inicial do jogo. Ah, então, e o Dorval mandou foto. É, os dois é do Santos. Legal, muito bom. Agradecer também todas as participações pelo Facebook. Tem gente lá de Santa Bárbara, do Espírito Santo, muita gente acompanhando. De São Paulo, a Nicole Neto, lindo, tá acompanhando também. Ô, Nicole, que maravilha, viu? Ó, coloca só um trechinho, coloca o trechinho da Nicole, eu quero mostrar pra vocês, essa garota maravilhosa, uma menininha maravilhosa, que traz um samba, raiz, de verdade. Como canta, como canta, brincadeira. Antes da Miss esfilar, eu quero pôr um trechinho da Nicole, vamos lá? Abre o vídeo pra nós, dá uma olhada nisso, gente. Ó, que lindo. Lindo, Nicole, um beijo pra você, a gente vai continuar mostrando aqui, viu, Nicole? A gente vai continuar mostrando aqui os vídeos na Nicole, essa linda criança que canta um samba de verdade, samba de raiz, juntinho com o papai e com a mamãe. A gente vai mostrar mais vídeos aqui, viu, Nicole? Um abraço, também tá assistindo. É o Vitor, é isso? Prates, tá assistindo? Vitor Prates. Vitor Prates. Um abraço pra toda a equipe. Muito obrigado, viu, Vitor? Muito obrigado aí pela sua audiência. Chegamos ao final, fiquem com Deus. A nossa querida Miss vai desfilar pra nós, então. Uma boa noite, tchau. A nossa querida Miss vai desfilar pra nós, então.